Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Brutters VR, o seu melhor canal aí do mundo mobile e do CarX Street. Família, vídeo de hoje, tamo aqui pra conferir um pouquinho aqui dos próximos carros aí que vão ser, que foram confirmados aí pra próxima atualização aqui do CarX Street. Vou tá mostrando aí pra vocês uma lista completa aí com vários carros, inclusive aí, informar aí pra vocês como que foi vazado esses carros aí também. E quero desafiar vocês aí a descobrir que carro que é esse aqui que está na capa do vídeo e também que já já vai aparecer aqui durante o vídeo pra vocês. Fechou? Vamos ver se você conhece aí de carro. Rapaz, e no último recado aí da CarX lá na rede VK, que é uma rede oficial da Rússia, né, que é da onde o jogo foi lançado e eles são de lá. A CarX acabou anunciando aí, galera, nessa rede social VK deles, o próximo carro aí que confirmaram vir pra próxima atualização. Inclusive, teve um inscrito aqui do canal que deixou um comentário com todos os carros aí que já foram vazados e foi confirmado esses carros aí. O nome do nosso inscrito aqui, brabíssimo, é o Gato Samurai. Ele me pediu aqui pra fazer esse vídeo aqui dos próximos carros que vão vir na nossa próxima atualização. E temos uma lista aqui, ó, de sete carros, rapaziada. Um, BMW M5 E90 Wagon. Vou estar mostrando a imagem aí em cima aí pra vocês de cada carro, tá bom? Vai estar aí o Wagon, que seria essa, tipo uma... Deixa aí nos comentários um nome que seria, eu não posso pronunciar, mas é como se fosse uma Kombi, essa versão assim, que se eu não me engano que se refere a esse Wagon. Se você souber o significado aí da palavra Wagon, deixa nos comentários. Temos um Mustang ali também, S650 AK modelo 2024. Vai estar passando aí na tela aí pra vocês, esse Mustangão muito bonito que já apareceu aí na imagenzinha ali pra galera do Android aí. Já tem algumas imagens desses carros assim na logo ali do jogo, que vai ser mudado. Temos aí também, rapaziada, um Aston Martin Vantage, muito top, que vai estar aí mostrando também a imagem pra vocês. Mercedes 190 Evo 2.5, é, Evo 2. Essa daí, galera, já apareceu aqui a imagem, tem imagem aí no outro vídeo, mas também vai estar aí na tela pra vocês dentro do jogo já confirmado. Também, 5 aqui ó, Camaro 2016, muito top esse Camaro aqui, essa versão dele. Corvette C7, muito elegante, esse daqui também já apareceu aí na logozinha aí do jogo. Se você aí tá com alguma logo dessa daí no Android, deixa aí nos comentários qual. E por último, rapaziada, um dos carros que eu inclusive tô mais esperando é esse Lexus LFA. Que eu tenho quase certeza, galera, que esse Lexus e o Aston Martin vai ser versões pagas. E infelizmente, esses dois eu tenho certeza que vão ser pagos. O restante aí pode ser que venha pra loja aí, normal aí, pra gente conseguir fazer as compras. Por quê? Porque esses dois são carros muito cobiçados. Aí temos aqui mais embaixo aí, ele falando aí sobre, mostrando as fotos aqui do carro, né. Muito obrigado ao meu mano Gato Samurai, um salve pra tu. E também aqui pro meu mano Lucas, que chutou aqui que o Aston Martin e o Lexus vai ser pago. Deixa aí a tua opinião nos comentários se você acredita que isso daí vai ser pago ou não. E também deixa nos comentários qual desses cinco, desculpa, sete carros aí que você acredita aí que vai ser o mais top pra você. Ou que você mais gosta e também qual deles você acha que vai ser pago também. Bom, rapaziada, esse daí aqui é um vídeo bem rápido aí pra manter vocês atualizados aí sobre as notícias aqui do Cartier Street. Convido você aí que é novo aqui dentro do jogo, tá querendo aprender aí sobre como funciona o jogo. Cara, confere essa série aqui que vai tá na tela aí pra vocês. Série chamada aí, Rachador Ilegal. Quem tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Esse meme aí ficou da hora, né. Então, essa série aqui galera foi iniciada aí novamente, eu já zerei o jogo, tô iniciando de novo com dicas muito melhores aí. Se você já aprendeu alguma coisa, deixa nos comentários se você tá gostando aí, tem alguma dica de melhoria aí pra série. Acompanha ela e deixa um comentário lá na série, que eu ainda mando um salve aí pra você nos próximos vídeos também. Beleza, rapaziada? Esse era o vídeo, vamos aguardar a atualização. É pra começar... é pra vir aí galera. Não temos uma data, mas eu posso chutar aí pra dia 20, por ali. Não é uma data confirmada, não estou dizendo que vai chegar dia 20. Eu tô chutando, tá bom? Não temos data. E se vier algum outro vídeo aí falando que vai ter a data aí confirmada, é mentira, porque nem a CarX ainda anunciou essa data. Eles não anunciam a data justamente por se acontecer imprevistos, de tipo assim... Sei lá, a atualização tá pronta, mas no Android recusou ou no iOS recusou, não saiu junto, sincronizado pros dois. Eles têm que esperar ali pra daí lançar oficialmente pros dois. Mas quer ficar sabendo a hora que chegar essa atualização? Se inscreve, ativa o sininho que eu vou estar avisando vocês. É assim que sair essa atualização brabíssima que todo mundo está aguardando. Tamo junto, rapaziada. Esse era o vídeo, fica com a tela final. Vou deixar aí os outros vídeos aí sobre a atualização aí pra vocês. É nóis. E acompanha essa playlist aí que vai ser somente conteúdo sobre essas próximas atualizações agora e em diante. Tem a outra playlist que era... Quando veio essa expansão de mapa, agora vai vir essa próxima playlist aí que é uma playlist nova. Mas tem as outras playlists aqui no canal e mostrando todos os vídeos aí também. Vou deixar as três playlists aí na tela pra vocês, se possível. Valeu, tamo junto, fui!